Maravilha. Ô Sócrates, realmente nós, os especialistas, estão preocupados. Nós, população e leigos, também devemos ficar preocupados com essas mudanças climáticas? Por exemplo, nós estamos no mês de março aqui na cidade de Cajazeiras, que é um período que a gente chama de, entre aspas, o inverno aqui na região, né? Tá chovendo, né? Parou agora, mais vezes quando chove. Mas o que muita gente tá estranhando, por exemplo, é que nesse período tá parecendo aquele calor de setembro, outubro, novembro aqui na cidade de Cajazeiras. Tá muito quente. E aí a gente percebe claramente, sente isso na pele, dessa mudança climática, né? Realmente nós devemos ficar preocupados? E o que esperar dessas mudanças? Caléu, o que temos de falar aqui a respeito sobre essas mudanças climáticas, que já é um assunto bastante batido já no nosso dia a dia, né? Que ela já vem desde a Revolução Industrial, né? No século XVIII, XIX. E o maior principal que vem agravando isso é o próprio homem, né? Onde o poder público, que era pra ter o seu papel principal, que é de mitigar e reduzir essas políticas que agravam as mudanças, né? Estão aí caminhando muito, muito devagar, né? Se a gente for levar ao macro, podemos citar hoje aquele caso que aconteceu no norte de São Paulo, né? Durante o carnaval. E ocorreu aquele deslizamento, toda aquela tragédia, né? Que foi as águas invadindo as casas, com mortes, né? E, infelizmente, a gente vai ter que ficar lidando com isso praticamente todo ano. Todo ano a gente vai ter que lidar com isso, né? Porque é uma coisa que vem se agravando. Aos poucos é que o poder público, principalmente aqui na parte do norte, ele está começando a se preocupar. Porque já foram feitas várias pesquisas e que daqui a mais ou menos 50, 60 anos, pra quem é leigo, acha que é muito tempo, mas que os nossos filhos, os nossos herdeiros, né? Vão ter que experimentar um aumento da temperatura de 1,8 graus, até 3 graus a mais na temperatura total do planeta, né? Muito bem. Essa mudança climática do planeta faz parte da própria mudança do planeta ou esse agravamento, na verdade, tem a nossa mão, tem a mão do homem? Com certeza, a mão do homem é a que mais favorece ao aumento dessa mudança climática. Porque os países desenvolvidos, eles são os que produzem mais produtos, esses que eles acabam por fim de tentar mitigar a poluição, mas, no entanto, quando se fala em políticas ambientais, eles praticamente colocam uma venda no rosto, né? Então, se você for comparar há 20, 30 anos atrás, aquela questão de você querer mitigar uma poluição de uma fábrica ou então querer mitigar a produção exacerbada de produtos que afetam a camada de ozônio, hoje em dia já se tem uma consciência, vamos dizer que, mais elaborada desse assunto, né? Mas, com certeza, o homem é o principal, vamos dizer, o vetor principal dessa parte da mudança climática que está acontecendo no planeta, né? Juntamente com o poder público e esse sim era que deveria ajudar a população a tentar mitigar esses problemas que estão acontecendo. Os fenômenos, estamos conversando com Sócrates Martins, os fenômenos El Ninha e Laninha também influenciam muito? Há alguma previsão em relação a esses dois fenômenos aqui em relação ao Nordeste? Olha, segundo a Organização Meteorológica Mundial, esse ano vai ter incidência de Laninha, né? E já vai começar a incidir agora em abril, por volta do final de março e início de abril, cerca de 15% de probabilidade. E nisso aí vai ficar aumentando de junho e vai chegar em meados de agosto a cerca de 60%. Ou seja, o El Ninho vai voltar agora em substituição do Laninha, que já estava acontecendo desde o ano passado. O que melhorou a questão das chuvas no ano passado, inclusive na nossa região, na Paraíba, no sertão da Paraíba, deu uma melhorada, sendo que agora essa carga pluviométrica agora deu uma pequena diminuída, né? E por volta de setembro, outubro, vai haver o El Ninho por completo, né? E a última vez que aconteceu foi entre o ano de 2015 e 2016. Ou seja, só para quem vem em casa entender, isso quer dizer que com a aproximação desse fenômeno é aumento de temperatura, é isso? Para o Nordeste? Na verdade, a incidência do El Ninho, ele diminui as chuvas no Nordeste e aumenta a quantidade de chuvas na região Sul e boa parte do Centro-Oeste. Já o Laninha, ele já aumenta a incidência de chuvas no Nordeste e diminui a incidência de chuvas na região Sul. Entendi. Ô, Sócrates, se fala muito na questão dos possíveis aumentos de temperatura no mundo, como um todo. O aumento da temperatura do mundo altera também o nível do mar? Sim. Em que sentido? Então, vejamos, o aumento da temperatura vai influenciar diretamente ao derretimento das calotas polares, ou seja, o derretimento do gelo na região da Antártida e com isso vai fazer a elevação dos rios. E em lugares também que chove muito, o que é que vai ser, o que é que pode acontecer? Essas regiões, elas vão ter uma diminuição das chuvas. É como se o tempo mudasse completamente de uma região para outra. O tempo, ele, em alguns lugares, eu acho que até quem é mais antigo na cidade de Cajazeiras, ou até na Paraíba, já deve ter percebido que a temperatura já tem influenciado com relação nas chuvas, né? E até na própria temperatura, principalmente nessa época do ano. Porque, na região amazônica, também já está sendo sentido isso aqui. Nós estamos agora no inverno amazônico aqui, e a incidência de chuvas está bem abaixo do que é normal. Entendi. Ô, Sócrates, com essas mudanças climáticas, o que devemos esperar? O que devemos esperar e o que devemos fazer, em especial aqui no Nordeste? Olha, eu sempre bato na mesma tecla, que é o poder público. O poder público é o único que tem a força de mostrar para a população a importância de que a gente deva preservar o que a gente ainda tem, né? Nós temos uma política pública aqui no Amazonas muito forte. Há exemplo agora que o Pará está sendo fortemente cotada para ser a sede da confederação, do clima, da COP30. Já com relação ao Nordeste, na nossa Paraíba, Cajazeiras, o que se percebe é o seguinte, que o poder público ainda não está muito engajado nessas políticas ambientais, políticas climáticas. Ah, mas pode-se dizer isso. Não, mas aqui não tem floresta. Mas como não tem floresta? Porque o nosso bioma, o bioma da região Nordeste, que é o predominante que é a Caatinga, é uma floresta. É uma floresta. Só que ela está sendo explorada de forma exacerbada. O poder público, os institutos ambientais que neles trabalham, não tem essa força como tem aqui. que apesar das notícias que temos na região do Pará das devastações, desmatamentos, mas o poder público na esfera ambiental atua muito aqui. Muito. E no Nordeste é diferente. No Nordeste é diferente. Você, um dono, proprietário de um imóvel rural, ele desmata, ele não procura saber se aquela área pode desmatar, se aquela área pode fazer uma queimada controlada. Ele não tem aquela ação de procurar um órgão ambiental, um órgão de consultoria ambiental para saber se ele está correto, para saber em que ele vai se debater para tentar mitigar os problemas. o que temos é a falta de informação e muitas pessoas não conhecem as leis ambientais, muitas pessoas elas não têm sequer o conhecimento básico do que é preservar, do que é uma queima controlada, do que é fazer um empreendimento licenciado e legalizado ambientalmente e com isso, Caliel, com relação ao desequilíbrio, a mudança climática da nossa região vai influenciar e vai impactar negativamente, já está impactando, mas como eu já falei anteriormente, daqui a 20, 30 anos, a tendência é piorar. Temos exemplo aí, o Rio São Francisco, as cabeceiras estão praticamente secas, praticamente secas e a grande influência disso está aí, não diretamente como indiretamente, porque o que as indústrias podem fazer na região sul, na região centro-oeste vai impactar negativamente no nordeste. muito bem, Sócrates, nós estamos já para os instantes finais do programa, eu quero agradecer profundamente sua participação e a gente bate outro, a gente conversa depois em outro momento sobre outros assuntos, porque o assunto, na verdade, ele é muito vasto, ele é muito amplo, a gente poderia conversar futuramente sobre a questão de animais, muitos animais, nós estamos invadindo as matas, as florestas, as plantações, e aí tem muitos animais que estão saindo de lá e vindo para a zona urbana, por exemplo, aqui na cidade, o número de cobras que são encontradas apenas no mato, como se diz no nordeste, está vindo muito na zona rural, Cascavel, Gibóia, está sendo encontrado no centro da cidade como se fosse uma coisa normal, e bem recentemente quando começou as chuvas no ano passado, foi uma chuva de besouros que teve aqui em Cajazeiras e em outra cidade aqui da região também, foi um besouro com força lá, eu acho que você tomou ciência disso também, mas isso aí vai ser um assunto para outro bate-papo, sinta-se convidado desde já e quero agradecer a sua participação, Sócrates, desejar a você boa sorte aí no seu trabalho, nos seus projetos aí e as pessoas que querem saber mais sobre o teu trabalho, como encontrá-lo nas redes sociais ou quem sabe uma consultoria. Eu que agradeço mais essa oportunidade, Conrado, e assim, estarei sempre à disposição, já que o assunto meio ambiente é um assunto que não tem hora e não tem data para ser marcado e não tem hora para terminar, porque é o assunto do momento, hoje a consciência ambiental lá fora é diferente há 30, 40 anos atrás e o que a gente deveria tomar como exemplo, né? Eu falo com relação principalmente à nossa região Cajazeiras, até falar para os gestores que olhem mais para a área ambiental da nossa Cajazeira, da nossa Paraíba, tenha políticas públicas, ordenamento territorial, regularização de imóveis, porque tudo isso influencia, o impacto é positivo para todos, para todos. Ah, mas plantar, 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 sim, tem que plantar. Ah, então, mas eu tenho que, eu tenho que desmatar, sim, desmata, desmata, mas desmata de forma controlável e de forma legal, entendeu? O poder público, ele tem que agir mais no nosso Nordeste, na nossa Paraíba em Cajazeiras, não podemos esquecer. Ah, muito bem, obrigado. Tuas redes sociais, seu Instagram é? É Sócrates, é só Sócrates com dois T's. Sócrates com dois T's. Isso. Ah, fácil, fácil. Obrigado, Trilho. Facebook também. Também, Sócrates com dois T's. Isso. Valeu, amigão. Boa sorte.